A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vamos lá! A mamãe fez aqueles biscoitos de chocolate! Ah, eu passo Isso não foi um pedido! Ei! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sério isso? Nossa, que original! Eu jogo sempre que posso Bom, pelo menos eu tento E aí, você gostou? Horrível! Mas, obrigado De nada, flor do dia Eu tô vendo você aí Você é pequena, mas não é invisível Ei! Pegou pesado agora! O que você quer agora? Então... Eu lembro bem de você dizer que não gosta de comemorações De festas ou de... De pessoas Sim Mas... Se eu te provar Que comemorar o natal com outras pessoas é lindo Você promete pelo menos tentar? O que é isso aí? Não é muito Mas... Espero que goste E então? E... Eu... Não é muito, Kara Os últimos dias têm sido difíceis Mas... Eu não poderia deixar você sem seu presente de natal Eu te amo muito, minha criança Espero que goste Frisk? Hã? Onde... Você conseguiu isso? A mãe disse que você tinha um quando te encontraram nas ruínas Então eu encontrei um em uma lojinha que vendia um monte dessas coisinhas antigas Então eu te trouxe um Ah... Me desculpe por não ser muita coisa Eu não pude dar algo melhor porque... Hã? Kera? Você está... Bem? A mãe... 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 Amém. Amém.